E agora está na hora do quadro nos bastidores do sucesso, só que no Entretendo você confere entrevistas especiais feitas de um jeito especial, solta aí. Muito bem, senhoras e senhores, e hoje o programa está em ritmo de exposição de Londrina, olha só que beleza. E eu tenho a honra de receber aqui, João Neto e Frederico no Entretendo, olha só que beleza. João Neto e Frederico, daqui a pouco a gente começa a tocar alguma coisa aqui, daqui a pouco a gente começa a ouvir música, mas eu estou impressionado. A gente acabou de participar de um programa ao vivo, até fui convidado para participar junto com vocês, programa da Julie Bicas. Mas fiquei sabendo que antes de vir para cá, vocês estavam em outras gravações, em outros programas ao vivo. Fiquei sabendo que vocês chegaram às duas da manhã e que vocês estavam em outra gravação, parece que vocês estavam no programa da Xuxa. E antes vocês estavam em outra cidade e já cansei de falar. Eu imagino vocês que nem dormiram direito. Conta um pouquinho para mim dessa rotina e o que vocês vão fazer depois dessa entrevista. Rapaz, primeiro é uma honra estar aqui com vocês e assim, cara, é bom demais, estamos nessa luta ali, né? A gente está fazendo o que ama e todo dia numa cidade, viajando. E a gente lutou praticamente a vida inteira para chegar num momento igual a esse, né? De muito trabalho, de a gente poder chegar numa rádio, chegar numa TV e mostrar aquilo que a gente gosta de fazer, que é música. Então, estamos viajando demais, cara. Viajando de norte a sul, a gente fazendo vários programas. E quando a gente vem aqui para Londrina, tem que ver os amigos todos, né? Fred, não pode deixar de ir visitar nenhum, tem que ir todo mundo. E assim que sair daqui, a gente vai para Minas Gerais, né, Fred? Então, a gente... Quando? Hoje ou amanhã cedo? Para o show, a gente já vai embora. Então, é... Pabuf, correria não para. Olha, a gente sempre fala que na televisão, quando a gente vai gravar, a gente pode estar cansado, a gente pode estar com fome, a gente pode estar com sono. E quando começa, a gente tem que dar o nosso melhor. Como que é para vocês? Porque eu sei que vocês vão sair daqui, vocês vão gravar, acho que rádio e tem mais televisão ainda para fazer. E vocês têm que manter essa energia de que está tudo bem, vocês não estão cansados, vocês dormiram uma noite inteira. Como é que é isso? Manter essa energia toda? Rapaz, acho que quando a gente faz... Igual a gente não é disco, a gente faz o que a gente ama, a gente não vê nada, a gente não vê o tempo passar, não vê o tanto de compromisso que tem para fazer. Porque a gente chega, vê um amigo, vê tantas pessoas querem estar junto com a gente, tirar uma foto, fazer a entrevista, cantar, se diz... Ih, toma um café aqui, quando você vê, já foi o dia. Você falou que lá atrás, vocês trabalharam bastante para chegar onde vocês estão hoje. E leva um susto a dimensão que a carreira toma? Ah, cara, assim... Não é planejado. Não, a gente sempre faz um trabalho pensando em ter um reconhecimento. Mas às vezes tem hora que a gente assusta um pouco, cara, porque hoje a internet, hoje os meios de comunicação estão bem mais fáceis. Então a gente consegue mostrar o nosso trabalho de uma maneira bem mais rápida. Mas não tem coisa melhor no mundo que você chegar, por exemplo, numa festa igual hoje aqui, uma festa desse tamanho, que todo artista sonha em tá. Tem hora que você... Se você for parar para pensar, fala, meu Deus, será que eu estou aqui mesmo fazendo isso, cantando... Ainda essa ficha cai aos poucos? Caramba, tem hora que não cai. Mas é bom mesmo que não caia, porque eu acho que se a ficha cair, parece que perde a essência. Eu acho que se aquele friozinho na barriga, se aquela emoção, se perder, acho que não tem sentido nenhum. Aquele antes, esse momento pós-show, antes-show é maravilhoso também, né? Eu gosto de falar mesmo dos bastidores, porque as pessoas estão acostumadas a ver vocês no palco, na televisão, ver nos clipes, nos DVDs. Mas nos bastidores tem isso que a gente começou a entrevista falando, do cansaço, da dedicação. Sobre tudo isso que circula vocês, o assédio dos fãs, vocês têm que ter uma preparação. Até, eu digo assim, uma preparação psicológica para isso, tem que ter algum cuidado em relação a isso? Ou não? Vocês, do berço que vocês tiveram, da educação da família, isso já ajuda bastante a vocês levarem a carreira para frente com sabedoria, tranquilidade? Com certeza ajuda, acho que o berço ajuda demais, nós somos irmãos, a gente vem da família de músicos. A gente sempre viveu aquele meio ali, né? E a nossa família sempre apoiou, sempre esteve junto com a gente desde o início. Sempre falaram para a gente estudar também, e a gente nunca deixou de lado a música. Então, vem tudo somando uma coisa com a outra, né? Para lembrar o pessoal, a formação de vocês é outra, né? É, eu sou engenheiro agrônomo, jornalista veterinário, nada a ver com a música. Mas os pais sempre apoiaram, então sempre falaram para a gente, ó, você tem que agir assim, assim, tratar todo mundo bem. Acho que o berço, com certeza, quando você vem da família, igual a gente vê, que é todo mundo unido, todo mundo pensando em coisas legais, fazendo coisas legais, com certeza soma. E para a gente é gostoso receber esse carinho de cada um de vocês, de todo mundo. A gente tem que retribuir isso daí da melhor forma possível. Senão tudo se perde, tudo acaba e não faz sentido a gente cantar, né? A gente trata música, lógico, a gente ama música, mas tem que ser tratado como um trabalho. A gente, na nossa equipe, a gente não aceita bebida, a gente entrou no ônibus, está trabalhando. Tem que focar, porque às vezes você já viu um médico operando bêbado? Não tem condição, então a gente está aqui, a gente foca no trabalho, quando a gente sai de casa é para trabalhar. Lógico, quando a gente faz o que ama, acaba que é... Se diverge trabalhando. Lógico, mas em primeiro lugar, trabalho tem que ter foco, persistência. E quem falar que a gente ralou antes e não rala hoje, pô, rala muito também. Eu acho que as dificuldades, elas mudam, né? Mas a gente não enfrenta muita coisa ainda, não dorme, não come, mas é delicioso, né, cara? A música é um vício, né? Eu queria ter um disco voador pra ir pra longe, só que eu sou apenas mais um sonhador. Eu queria ter poder pra controlar o sentimento e não chorar pra nunca mais sofrer de amor. E eu queria que vocês falassem, assim, um pouco mais dessa parte do trabalho, já que você citou a palavra trabalho, porque muita gente acha, não, o show tem duas horas, então ele trabalha duas horas por dia. Não, e a gente acabou de falar que vocês estão aí sem dormir. O que envolve o trabalho de vocês, fora o show, o show é o que todo mundo vê. Tem parte burocrática, administrativa, existe isso ou é só violão? Não, mais ou menos. Nós temos hoje uma equipe, assim, escritório, estrada, mais de 60 pessoas, cara. Então, assim, como se fossem 60 funcionários de uma empresa. Exatamente, cara, é uma empresa. Fora os outros artistas que a gente tem lá no escritório, só o JNF é muita gente. Então, a gente não vai alugar nenhum sozinho, cara. Tem que ter compositores que são importantíssimos pra gente, a galera do escritório, a galera que acompanha a gente na estrada. Tem tudo, né? Editora que toma conta das músicas, tem tudo um conjunto de coisas que a gente faz. Vocês acompanham tudo? Não tudo, às vezes. A maioria das coisas, sim, né? A maioria das coisas, sim. Tem a galera que mexe na internet, que faz as nossas promoções, a gente mexe também junto, gosta de estar junto também. Então é tudo uma equipe. Tem o pessoal que monta o show. Pra chegar naquilo lá que a pessoa assiste é muito mais difícil do que se pode pensar, né? Gente, agora a gente estreia também no final do mês de abril. Agora o show, o show novo, que tá muito bacana. Onde vai ser? A gente vai ser em Catanduva, no interior de São Paulo. O show tá completamente diferente. O show em 3D, tá muito bacana. Imagens novas, exclusivas. Tem uma parte lá que a gente faz um rock'n'roll. Tá muito bacana. Então é um show novo, a gente estreia e tenho certeza que vai ser bem legal. Maravilha. Você falou de modernidade, de internet e tudo mais. Então nosso programa também tá conectado. E aí é o seguinte, pra você que entrou no nosso Facebook, eu disse que estaria aqui fazendo uma entrevista com eles e você mandou perguntinha. Olha, a Carolina Guimarães perguntou de onde surgiu a ideia de uma... Ela colocou banda sertaneja. É banda sertaneja ou dupla sertaneja que toca com uma banda que... É, vocês entenderam. Entendi. A ideia da dupla veio de família, né? A gente sempre mexeu com a música, nosso pai sempre mexeu com a música e incentivou a gente. Aí montamos a banda, pronto. A banda acompanha a gente, a dupla. A gente gosta da música, somos irmãos. Lembra de Goiás, onde quase não tem dupla sertaneja, né, Rafinha? Mas é isso. O Charles Taironi perguntou o seguinte, perguntou sobre o assédio, se é grande. Se vocês acham isso normal, se vocês tentam deixar o público lá longe, distanciar, como que é? Aí você tá assinando seu atestado de falência, se você não ficar longe do público. A gente, sem o público, não vai a lugar nenhum. Então a gente procura estar cada vez mais próximo de quem curte a gente, cara. E eu acho que isso serve pra TV, isso serve pro rádio. Eu acho que nós, sem esse povão, não somos nada, cara. Então tem que estar cada vez mais próximo. Tá dada a dica aí, hein? Galerinha que tá começando a tocar agora aqui na nossa região, começando um sonho. Pense bem quem já tá aí na estrada, hein, gente? Olha só, a Patrícia Sampaio perguntou, a pergunta dela é bem ampla. Mas assim, vocês já passaram por alguma situação emocionante durante a carreira? Lógico que todo dia tem alguma emoção, mas tem alguma, assim, por exemplo, deixa eu perguntar a vocês, enquanto fãs de alguém, vocês já tocaram com alguém ou participaram de algum evento que vocês sempre admiraram, o trabalho daquela pessoa e depois de um tempo vocês estavam trabalhando com elas ali? Chitãozinho Chororó, por exemplo, foi um desse, né? A gente assistia o show deles lá embaixo, depois tivemos a oportunidade de participar do DVD deles, de 40 anos, de conhecê-los, de bater papo. Com certeza, passamos por isso, sim, é uma dupla que a gente gosta demais. E esse carinho é bom demais pra gente. A pergunta dele era sobre, a gente já passou com a Patrícia, da emoção. Da emoção, a emoção é gigante, né? De você conhecer um artista, igual no nosso caso, por exemplo, que teve lá assistindo lá de baixo, nossa, um dia eu quero cantar, um dia eu quero ter meu trabalho reconhecido, um dia eu quero gravar com o Chitãozinho Chororó, quero conhecê-los. A gente teve a oportunidade de fazer isso, cara. E show, cara, nunca tem um show igual ao outro, nunca, isso não existe. Cada cidade é uma emoção nova, cada show tem uma coisa que não foi igual ao outro. E o bacana de música é isso, né, cara? Você tá todo dia numa cidade nova, conhecendo pessoas novas, o show com clima diferente, é uma delícia isso, né? Pra encerrar, última perguntinha, da Bia Tavares, olha só a pergunta dela, foi, eles cuidam da alimentação e praticam exercícios físicos pra ter um bom condicionamento nos shows? Rapaz, ele tá fazendo agora, tamo pegando mais firme, fazendo academiazinha direto. Alimentação, às vezes a gente tenta fazer, mas é mais difícil, né? A gente, como não dorme, a gente fica com fome de noite, come à noite, não tem hora certa pra almoçar, pra jantar, tinha que fazer tudo certinho, mas a gente não consegue, mas à medida do possível a gente vai fazendo, esses exercícios físicos a gente, a gente não fazia não, agora tamo pegando mais firme, tamo fazendo o que é importante, pra voz, pro condicionamento, tá certo. Gente, quero agradecer, nós vamos terminar com música esse papo aqui, quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa, e olha só, você que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, acesse o site, e lá tem todas as informações, e quem sabe você pode ir até o show deles. Vai vender ingresso, como que é? Rapaz, vende, ganha, não tem isso não, é importante ter essa galera pertinho de nós. Maravilha, vamos ouvir então terminar o Música Nova, aqui o quadro nos bastidores do sucesso, com o João Neto e Frederico, senhoras e senhores. O clichê é a mão da música, se é lindo lá. Criei canções e melodias, pra te conquistar, em cada verso poesia, pra me declarar, mas só palavras não vão traduzir, o que é te olhar nos olhos e te ver sorrir. E se eu parecer um louco, você pode rir, é que esse seu jeito manhoso, me deixou assim, completamente louco por você, fazendo minhas rimas, só pra te dizer. Você é o primeiro pensamento do meu dia, se eu não te vejo quase morro de agonia, sou dependente desse amor, o seu beijo vicia, eu quero todo dia, a noite cai e o meu sonho é você, se você te ama já tá virando um mexê, mas eu tô repetindo pra você saber, que eu adoro amar você. Você é o primeiro pensamento do meu dia, se eu não te vejo quase morro de agonia, sou dependente desse amor, o seu beijo vicia, eu quero todo dia, a noite cai e o meu sonho é você, se você te ama já tá virando um clichê, mas eu tô repetindo pra você saber, que eu adoro amar você. Aê! Maravilha!